O que é que se torna lá? O que se torna lá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas não é tudo. Agora eu vou ficar bem na estômago. Sem problemas, sem estrago. Ok, só um pouco. Um segundo. Para mais um porção. Sim, sim. Fica bem dentro da cabeça. Fica bem dentro da cabeça. Fica bem dentro da cabeça. É isso tudo right. Já sobre boas, — Então, isso, do que eu passamos. Bota. Podemos muito certo, mas agora vejo notificante. Já difícil. Agora você pensa, que você está fazendo com o leite? Não, 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 eu não sei, 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 eu não sei. e aí se pode se desfileir e se desfileir não se desfileir não se desfileir como é que dinamo está Eu acho que estão se preocupando. Só me perguntar. Não, não sei. Não, não me perguntar. Não me perguntar. Estou pesquisando. Ok. Isso vai ser bem. Você está aqui? Tudo bem, irmã, e os irmãos. E os irmãos. E os irmãos. E os irmãos. Eu posso te dizer um senhor. Mas depois vamos nos fazer. Mas depois do meu irmão, depois do meu irmão, depois do meu irmão, depois do meu irmão, e eu estou aqui e estou aqui. E eu estou aqui. Não, não. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Este é muito apetido. Estou aqui. Estou aqui, estão aqui. e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente A gente pode começar a criação, a gente pode começar a criação. . 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 mas quando aice, pôs-os pra baixo, pôs-os pra baixo, mas na frente, ila-da-da-da-da-da-da, quando se estime早o e i-es porra, ele se levou para trás, até quando não 160, ele vai para trás, porque ação os purga, porra do texto, e para trás, então, o adianti da treza, corrupta-da-da-da, para liberar-da-da, . 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 E aí agora, não é? Na torna de leis, ele fala que, ele tem um aquário, um fogo de leis, com um pão de leis. A são os vagum-pão? Um aparel que pode fazer um vagum e então tem 3 mil milímetros no lugar onde eu estou criado. Um aparel no lugar A coragem é um aparelnico E aí, só um pouco para ver. Vou dar um pouco, só um pouco. Não, não vou ter mais claro. Eu vou dar um pouco mais. Vamos dar o pouco para ver. . . . eigenir Coração Boa Fique em seu nome? Fique em seu nome Fique em seu nome Já a ciána Moda a sua equipa Ela vai ver Fique em seu nome Tem um aqui Foi bom Eu disse que ela é tão bonitinho. Eu disse que ela é só um bobo. Eu disse que ela é 120. Então eu vou ver o que eu vou continuar. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Quando você se achar, é que foi feliz? Eu não me convidia. Outra. E aí eu vou fazer o que ele não se achar. e o chacom é ostalo. Mas agora vai ser mais dolor dos meus filhos, que foram deformados por sua vida. Agora não tem uma malha, tem uma malha, quando eles se estabilizam, quando eles se estabilizam. Só que eu posso beber um pouco, ou 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 um dos meus filhos, ou um dos meus filhos, um dos meus filhos, um dos meus filhos, Só para se sentir isso. Mas, se você quiser morar... Poder. Vamos mais de 7 anos. Não bih bolido. Não é mais estrangeiro, não é mais estrangeiro. Ainda mais um minuto. E aí. Agora vai para o fim. E aí? Agora vai para o fim. E aí? 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 Nós ficamos estragados e não são compresores. Não é? Não é? E aí? E aí? E aí? A gente. Vamos, ó, para mim, vamos, só nos vamos. Ou até mesmo? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.